Olá meus amigos, muito bom dia, boa tarde, muito boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas eu apresento para vocês o hibisco arrocheado, esse que tem essas folhas isso aqui é conhecido como hibisco, e eu vou colocar no final do vídeo a vinagreira para diferenciar uma folha da outra, esse aqui dá um pé jovem ainda, tem um mês que eu samiei as sementes e nasceu o hibisco é uma planta ornamental medicinal e comestiva né, o hibisco é uma planta e aqui tem algumas mudas de hibisco, mostro para vocês veja aqui o caule né, caule arrochado né, como se diz, o pé de hibisco eu tenho plantado em vaso o hibisco, conforme vocês querem chamar aí ó, muito bonito aqui tem uma moita né, como diz o outro deixa aí nos comentários como você conhece esse pé de vinagreira em sua região e aí e aí e aí e aí e aí e aí